Fala pilotada, tudo certo por aí? Esse fim de semana foi meio fraquinho de corridas, né? Sabe como é? Páscoa, Europa tem muitos países católicos que acabam guardando o domingo de Páscoa, mas não tem problema não. Tivemos mais uma declaração de competência da CBA, na corrida da Estocar em Ribeirão Preto. Cacá Moeiro vinha na liderança, e quando foi passar a linha de chegada para receber a bandeira quadriculada logo à frente do Marcos Gomes, não deram a bandeirada para ele. Só foram mostrar a bandeira quadriculada para o terceiro colocado, Júlio Campos. E nessa de não ver a bandeirada quadriculada, o Marquinhos continuou a apertar o Cacá, e com isso ele quase passou o Cacá. E ninguém para dar uma bandeira amarela, vermelha, preta, no restante do circuito. Eles tiveram que dar uma volta inteira se pegando, se esfregando, para só receber a bandeirada quadriculada de verdade quando passassem de novo pela reta de chegada. Isso que quando eles passaram pela linha de chegada, já tinham vários mecânicos das outras equipes a pé pelo grid. Afinal, a corrida 1 já havia terminado, tinha uma volta. Com isso eles tiveram mais desgaste no pneu, que já estava comprometido, porque era um pneu de chuva, a corrida começou com chuva, e depois terminou no piso quase seco, eles desgastaram mais o pneu. Isso que ainda tinha a prova 2 por vir, a segunda prova, para acontecer. Além disso, gastaram mais combustível, que poderia fazer diferença no final da segunda prova. E tem mais, né? E se os carros ficassem pelo meio do caminho? E se eles se tocassem? Iam poder ser rebocados para o boxe? Iam poder fazer a reparação? Ia dar um rolo maior do que deu. Felizmente não aconteceu nada disso. Por fim, o Kaka ganhou, sua 32ª vitória na Estocar, com o Marcos Gomes chegando em 2º e o Júlio Campos chegando em 3º. Mas não foi isso aí, a confusão não acabou aí. Para a segunda prova, teve mais uma outra confusão. Antes do início da prova, o pessoal queria colocar o pneu de seco. Porque, como eu falei, a prova começou na chuva e a pista foi secando, então jogava para pôr o pneu slick. Mas, como os casos estavam no regime de parque fechado, não era possível fazer tais mudanças de acordo com o regulamento. No final da primeira prova, quando ainda estava acontecendo a primeira prova, a equipe do Rosinei Campos, do Meinha, foi falar com o pessoal da CBA se podia trocar os pneus depois que acabasse a primeira prova, por conta de um adendo do regulamento que fala a questão de quando muda a condição climática que pode trocar os pneus. O pessoal da CBA falou, não, tudo bem, pode fazer. Com isso, assim que acabou a primeira prova, o Meinha chamou os dois pilotos dele, o Ricardo Maurício e o Matos Wilson, para o box para colocar os pneus de slick e fazer, então, a largada da segunda prova dos box. Quem estava com o pneu biscoito ou quem tinha colocado os slicks durante o período da primeira prova, por exemplo, o Artil Abreu e o Tuca Rocha, lógico, reclamou, porque isso não estava no regulamento. O Meinha falou que quem autorizou foi a CBA. Foi aquele rolo danado, desclassificou um monte de caras da primeira prova, ficou uma confusão mega mal escrita com uma bagunça. Mais uma na conta da CBA. Enfim, a prova começou e o Tuca Rocha foi levando um a um, foi passando todo mundo para, enfim, ganhar a sua primeira prova na Stock Car. Foram necessários 58 provas para que Tuca chegasse ao lugar mais alto do pódio. Em segundo lugar, chegou Sérgio Jimenez, seguido de Artil Abreu, que veio passando todo mundo lá de trás com os pneus de slick e fechou o pódio. A curiosidade aí é que o Jimenez e o Artil Abreu são quase conterrâneos, visto que o Artil Abreu é de Sorocaba e o Sérgio Jimenez é lá de Piedade, uma cidade vizinha a Sorocaba. O campeonato, então, ficou assim. Kaká Mueno agora líder com dois pontos à frente de Marcos Gomes. Na sequência vem Júlio Campos, Alan Kudair e Sérgio Jimenez. A próxima prova de Stock Car é no dia 26 de abril, lá nos circuitos de Vila Parque. E esperamos que dessa vez a prova ocorre sem nenhuma pataquada da CBA. História. Foi feita história novamente no automobilismo mundial. Dessa vez protagonizada por um brasileiro. Ok, não foi na Fórmula 1, e sim na Fórmula E. Mas o jeito que está crescendo essa categoria, daqui a alguns anos, eu não sei o que será mais forte. Como a categoria é transmitida no Brasil pelo Fox Sport, um canal que é legal, mas que não tem tanta penetração, muita gente não está acompanhando o campeonato como deveriam. Nelson Angelo Piquet, também conhecido como Nelsinho Piquet, repetiu o feito do pai pela Fórmula 1 e venceu a EP de Long Beach. EP é como é conhecido o grande prêmio da Fórmula E. O curioso é que as ruas americanas também foram palco da primeira das 24 vitórias de Piquet Pai na Fórmula 1. E agora foram testemunhas da primeira vitória de Nelsinho Piquet na Fórmula E. Exibição de gala de Nelsinho, que soube como poucos se reinventar na vida depois do episódio do Muro Gate na Singapura, lá de Fórmula 1. Para ficar mais legal ainda, Nelsinho correu com capacete nas cores tradicional do pai, vermelho e branco. O capacete original do Nelsinho é com o mesmo desenho, aquela gota ou uma bola de tênis, só que as cores são laranja e preto. E para homenagear o pai, ele correu com tradicional branco e vermelho. Em segundo lugar no EP de Long Beach, ficou também em Fórmula 1, Jean-Ric Vernei. E no degrau mais baixo do pódio, o também brasileiro, Lucas de Graça, que vem bem demais nesse começo de temporada e não à toa é o líder do campeonato. Piquet vem logo atrás de Graça na classificação, apenas um ponto atrás dele. Piquezinho gosta de fazer história em categorias novas. Foi dele também a vitória na primeira corrida da já falida A1GP. Se lembram dela? Sim, é aquela mesma, que era para ser a Copa do Mundo das corridas, que ia ter o campeonato das nações de corrida. Teve a equipe brasileira capitaneada pelo Everest Fittipaldi. A categoria viu o Nelson Piquet vencer a primeira prova da história. Mas, como a categoria se mostrou mais uma daquelas lavanderias que acontecem no autobelismo mundial, ela teve vida bem curta. O que aparenta ser bem diferente do que o caminho que está indo essa Fórmula E. Está bem legal, está dando bastante audiência, bastante buchicho. A próxima corrida da Fórmula E é no dia 9 de maio, daqui mais de um mês. Bom, para esse final de semana, o que temos? Temos a Fórmula 1 na China, que a gente vai ver se a Mercedes vai conseguir recuperar a hegemonia, ou se a Ferrari vai tomar o lugar dos prateados. Vamos conferir. Também tem MotoGP em Austin, Texas, onde Mark Marks vai defender a hegemonia nas terras de Anghi, já que em todas as corridas que teve na terra do Gilson e que Marks correu pela MotoGP, ele ganhou. E olha que teve corrida em Austin, Indianápolis e na mítica Laguna Seca. Ah, e em Austin também foi o local da sua primeira vitória na categoria Rainha. Bom, por hoje é só. Até a próxima semana. E você já sabe, aqui os nossos endereços. O Facebook, o e-mail e o blog, que está cada vez mais legal, com vídeos de todas as categorias e notícias e novidades do mundo do automobilismo. Ah, assina também aqui o canal do YouTube para ficar sempre ligado nos novos vídeos. Um abraço e até a próxima semana.